Teste de delay, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. A gente pode contar até quando você quiser, entendeu? Pra até dar os vinte minutos. Às vezes pode ser o vídeo que mais pega view no YouTube, entendeu? É dois caras contando. Eu quero ver essa parte no início do vídeo, não quero nem saber. Fazendo teste de delay, assim, tipo, sei lá. Cara, às vezes não é encher piscina de Nutella, às vezes é fazer um teste de delay até mil, saca? Mó da hora gravar, viu, galera? Teste de delay, hein? Ó, um negócio super da hora. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e Tiki Brau, Tiki Brai, velho. Hoje a gente vai fazer aqui um desafio de unboxing online. Eu vou trazer hoje aqui com o Furipe, eu vou fazer esse desafio. Fala aí, Furipe. Fala, galera! Olha eu aqui de novo! Tamo aí na área, mais for funk e tudo pra abrir os boosters muito louco aí, ó. É o Furipe novamente. A gente... Vou explicar pra vocês. A gente tá fazendo uma competição de booster box, só que dessa vez online. E a gente vai abrir 18 boosters aqui no meu canal. Eu vou abrir 18, o Furipe vai abrir 18. E lá no canal dele, ao mesmo tempo que esse vídeo tá saindo, o outro vídeo já saiu. Então, terminando de assistir esse, já assiste lá pra você ver quem que foi o vencedor dessa disputa de booster box. E lá a gente vai abrir de novo mais 18 e mais 18. Então, aqui a gente vai abrir mais 18 boosters no online. Eu tenho que fazer uma conta muito louca aqui, ó, porque se tira um 190, vai pra ali 17 e tal, 173. É isso? Tô errado? Esses caras ricos, viu? Esses caras ricos é um absurdo. Eu acho que eu tô muito errado, mas a gente vai lá. Bora, partiu? Então, abriu primeiro, Furipe? Vamos que vamos? Vamos. Eu tô só tentando distrair o meu cachorro pra ele não atrapalhar a gravação já. Abriu primeiro. O cachorro é mó da hora. Vamos lá, abrimos o primeiro. Partiu, tá? Curiosidade, hein? Curiosidade. O meu cachorro chama Ruff. Pegou a referência? Não. Luffy? Ah, Luffy do One Piece? Ruff. Não, eu não sei o que é Ruff, não. Não é possível, cara. Os inscritos que pegaram a referência, deixa aí nos comentários. Rock. Tá bom. Rock. Rock, Ruff. Meu Deus do céu, só tem uma ultra rara. Tá, vamos lá. Eu tirei uma wall reverso. Um, dois, três. Abriu a ultra rara, foi? Eu abri a ultra rara aqui. Se você não abriu, que pena. Vidril. Abriu o mosquetão. Mosquetão vai passar por cima da sua vidril aí. Buzzhole GX. Uma das melhores GX da coleção aí, sem dúvida alguma. Abriu o meu segundo aqui, regularzinho. Bora pro próximo? Bora, tá louco. Mosquetão aí, ó. Vamos lá, olha só. Abriu aqui uma Miss Drivers Reverse. Tá suave. Vamos pra ultra ou não? Vamos. Tem alguma coisa emocionante aí no céu? Não, só um Kill Bonnie. Vamos pra ultra. Um, dois, três. Foi. Ah, agora aqui deu meio ruim, hein? Tirei um dos piores pokémons da coleção. O meu deu. Girls, Guys, lá de novo. Já abriu o terceiro aqui. Abriu o terceiro. O bom é que agora você não precisa contar não, porque a hora que acabar os meus, acabou, entendeu? Ah, a gente já tem como. Olha o Pikachu aqui, que dizem que se alguém nocautear um Pikachu desse, tem que ser preso. De tão fofinho que é. Vamos pra outra. Eu tirei uma emolga também, muito bonitinha. Emolga muito bonitinha, Reverse Foil aqui. Eu tirei dois Jigglypuffs nesse booster e um Pikachu fofo, cara. Tá louco. Tá muito fofo. Muito fofo. Foi. Que não deu bom, não, viu? Tá aqui também, não. Pra embe. Cac turn da amizade. Não, vambora. Pro próximo. Vamos lá. Próximo boosterzinho. Vamos lá. Energias, cara. Energia tá demais, hein? Tá vindo energia pra cá. Ó, o meu aqui agora veio duas. Então provavelmente eu tirei uma rara. É Reverse. Eu vou abrir. Foi. Abriu. Teve bom. Vamos pra outra. Eu tirei um Pikachuzinho bonitinho e um Jigglypuff, tá? Reverse Foil. E vamos pra outra. Três, dois, são. Eu não vou nem falar. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Vou pro próximo. Eu tirei um Pumba. Um Pumba. Qual? Um Pumba aqui, elefantão do gelo. O Pumba. Eu queria tirar o Timão. Eu tirei outra pochete Reverse Foil aqui, ó. Tá, o meu é alguma rara reverse. Vamos ver quem é. É um raio-chute Alola Reverse Olo. Vamos lá, então. Vamos lá pra abrir. Vamos pra outra rara. Então vamos. Pra três, dois, um. E... Tirei uma Beyblade. Um Auxiliary. Não, vamos pro próximo. Tá fraco esse. Tá fraco esse. Vamos, Brasil. Manda energia pra nós. Calma. Alguém tá me chamando aqui. Meu Deus, velho. Vamos lá. Abriu o primeiro. Mais uma vez. Uma rara Reverse Olo. Uma Moswine. Eu tirei o Magikarp. Reverse Olo, Fire Slab, Uma Triumortal pra trás. Então, beleza. Vamos lá. Partiu. Um, dois, três e... Regiais Folográfico. Miss Magus. Daora. Daora, velho. Eu quero GX, velho. Não, que GX o quê? GX é... É mito estranho. O daora é as cartinhas aqui, ó. Olha isso aqui. Chimeco. Joga muito, cara. Sino do Silêncio. Bate 10 de dano. E o oponente não pode baixar nenhum Pokémon com habilidade da própria mão. Próxima vez de jogar. Não é que a habilidade não faz efeito. Não pode baixar. Se o cara tentar pular, ele não baixa. Se ele tem Guardiavor GX, não baixa. Se o Pokémon tem qualquer habilidade, não entra em campo. Ele fica lá prendendo o jogo. Mó daora, velho. E se fosse verde e amarelo, podia ser considerado um Pokémon brasileiro. Porque esse nome aí... Vou te falar, viu? Ah, Chimeco. É uma daora. Para, que isso. Galera, vocês estão vendo meu ombro aí na gravação, tá? Você desculpa, tiozeiro. É porque eu tenho que ficar distraindo meu cachorro enquanto eu gravo. Tá tranquilo. Bora abrir o próximo? Vamos lá. 3, 2, 1... Round 1. A sua rara foi um Round 1? É. Será que eu estou um booster na sua frente? Agora eu me perdi. Vamos descobrir. No final a gente descobre. Vamos lá. Eu abri aqui e veio outro buzzhole, Furipe. Que pena. O louco! Outro mosquitão regular aqui, ó. Parece da hora. Tá louco. O seu não veio nada? O meu veio o Round 1. Vou pro próximo. Então bora pro próximo. Eu acho que você vai ter um a mais aí, no fim das contas. Vamos ver. Eu estou aqui com o Spoink. E a outra rara é... Tem alguma coisa aí? O meu é um Wigglytuff, Reverse Olo. E 1, 2, 3... Hashtag Shield. Da hora. Carta boa. Um Escavalier. Ou Escavalier. Nossa, eu acho muito Paia. Cara, é um Pokémon pra mim sem carisma nenhum. Nunca dá certo. Nunca tem uma carta que joga bem. Nunca dá certo. Nunca dá certo. Meu Deus. Outra Emolga, Reverse Foil. Aí sim. E o próximo? Vamos. E o próximo? E o parabéns? Parabéns. É tipo isso. Vamos lá. Jodude de Alolo inédito. Veio até com um negócio de novo aqui pra mim. A outra rara. A outra rara. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Foi. Ó, Miss Maggles. Da hora, hein. Roda do caos. Bate 30 de dano. Mesmo ataque da Giratina X. Eu não sei qual esse bicho vale. Ah, o que você abriu? Se o vale GX. Olha aí. Ó, mó da hora, poxa. É bonzinho, sim. Habilidade Unidade Giroscópica. Seu pokémon básico em jogo não tem custo de recuo. Unidade Turbo com 3 energias em color. Ligue uma carta de energia básica da sua Apelite Scart a um dos seus pokémons no banco. E causa 120. Tem o Rebelde GX, que é o ataque GX dele. Esse ataque causa 50 pontos de dano para cada pokémon no banco do seu oponente. E ele tem 210 pontos de platos saudáveis. E ele pode ligar depois as ferramentas dele, né? A memória, a memória psíquica, a memória usadora, que ele não fica só do tipo incolor, ele vai mudar de tipo. Exatamente. Ele é um estágio 1 e ele troca de tipos infinitamente aí, se você tiver a ferramenta e os aspiradores de pó. Então, bora. Partiu o próximo. Já abri. Vamos aí. Ó, tirei o Monkey do Browfish. Eu tirei um Jungmo ou Reverse Foil. E a Ultra vai ser, ou a Rara vai ser, 3, 2, 1. Vamos, Swine. Maluco do céu. Ghostlord GX Full Art. Eu tô me sentindo com sorte agora, hein? Aí sim. Deus do pré-release, Deus da Ruezagem aí também, né? É um deck da trollagem. Não é... Carta engraçada, vai. Carta pra... Pra dar risada. Pra dar risada. Bate um bolão, mas pra montar o deck é o deck da risada. Não é tão sério assim. Ele já tá de boca aberta. É um boca aberta mesmo. É um boca aberta. É. Olha aí. Vamos pro próximo, então? Próximo. Então, bora. Vamos lá. Participação do Ruff. Rocky Ruff. Não, eu não chamo meu cachorro de Ruff. Vem aqui, Ruff. Eu chamo ele de Ruff. Entendi. Tá? Então, bora. Vai deitar, Ruff! Vai deitar! O que que é isso? O cachorro mandando deitar o cachorro. A minha veio duas. O que que veio? Primeira veio um crowd out. Hã? E a segunda, outra rara. Vamos? Vamos. Eu já abri. Ah! Veio um como? O meu veio um Silvalli GX que você acabou de ler aí, regular. Ô, louco. Aí sim, hein? Aí sim. Aí sim. Vamos pro próximo. Faltam seis aqui. Estamos abrindo o... Faltam seis? Pra mim faltam quatro, eu acho. Eu abri mais que você. Tio Zera, tá na fúria. Tá na fúria, tio Zera. Só a ultra rara. Então vamos lá. Reverse aqui. Eu tirei um Red Shield. E a ultra rara vai ser... Três, dois, um e... Uma Milotic holográfica. Amor de carinho. Eu já tinha aberto. Cameroot. Fiquei te esperando. Então bora. Partiu o próximo booster. Já tamo nele aqui. E aí? Aqui veio uma energia de contra-ataque reverso. E a ultra rara vai ser no três, dois, um e... Regis Gigas holográfico. Hydreigon. É, o Hydreigon do starter deck, né? Do deck inicial, é interessante. Com habilidade. Só que eu não li habilidade porque eu já abri o próximo. Então bora. Abri o próximo também então. Abri. Eu acho que no meu, eu comecei com 191. Foi isso? Esses cara rico. Eu queria fazer conta ainda. Não, não foi não, cara. Eu comecei... Eu não lembro com quanto eu comecei. Eu precisava... Vou ter que contar com o seu mesmo. Vamos pra ultra? Três, dois, um. Foi. Round 1. Altária. Bora. Bora. Próximo. Bora, Brasil. Bora, Brasil. Vamos partir. Aqui veio um Piloswine. Reverse Foil. O meu veio evolução. Mamoswine. Reverse Foil. Olha aí. E a ultra rara. Três, dois, um. Não vou nem ler. Porque o nome já é chato de ler. Cacturne. Poderoso Cacturne. Ó, o último, hein? É o último, não é? Não, nós estamos no antepenúltimo. Tá. Antepenúltimo. Beleza. Aqui veio um Gramping. Reverse Olo. Grumpink. Monkey. E a rara. Três, dois, um. Caramba, mano. Um luco, bicho. O que que veio aí? Cacturne. Executor de Alola regular, velho. Ô, executor. Executor de Alola. GX. GX, né? Porque tem ele regular mesmo, sem CGX, mas acabou que não veio na nossa coleção. Vai vir na próxima, imagino eu. Entendi. Veio o Baby. Aliás, veio o regular. Veio o GX, vai ter o Baby depois, exatamente. Cabeça Tropical. Este ataque causa 20 pontos de dano vezes a quantidade de energia ligada a este Pokémon a um... Peraí. Este ataque causa 20 pontos de dano vezes a quantidade de energia ligada a este Pokémon a um dos Pokémon do seu oponente. E ele tem o Martelo Dragão, que causa 120, com quatro energias. Uma de grama e três em color. O Pokémon ativo do seu oponente agora está confuso. E ele tem o Carrossel Alto GX, que causa 180. Mova qualquer número de energia dos seus Pokémon para outros Pokémon como desejar. Ele tem 220 de pontos de pratos saudáveis. E é um Pokémon do tipo Dragão, estágio 1. Que pra mim é o defeito dele, ele ser Dragão, mas ok. Ok. Vamos lá para os próximos? Penúltimo. Então bora, abre. Vamos lá. Eu acho que eu que fiz conta errada, eu tinha que ter ido até 173 mesmo. Tá certo. Esquido Reverse aqui. Vamos pra Ultra. Pra mim veio duas. Veio um Cacturno, Reverse Foil. E a Ultra é... Camerupte normal, rara, básica. Veio um Cacturno Reverse e um Cacturno normal. Vamos, último, galera. O último vai dar bom, já estou animado. Tenho certeza que vou fechar mais Buzz Roles aqui, estou sentindo. Véio, eu estou com tanta raiva do meu cachorro atrapalhando a gravação, que você não tem noção, velho. Ele não latiu o dia inteiro, cara. Está tranquilo, ele está emocionado. Ele está querendo aparecer no vídeo também. Aqui eu abri dois Timegas. Vamos lá, então. Você já virou a Ultra rara? Não, ainda não. A Ultra não. Então vai. É a última. Três, dois, um... Foi. Tirei Mamoswine na última, não acredito. Tirei um Camo. Do deck inicial. É isso aí. Aqui, ó. Máquina do pré-release. É o Gastrodon. Matador de Guns Lords. Rapaz, isso aqui era o crime, ó, no pré-release. É um dinossauro? Não, é tipo uma Lapras da Terra. Entendi. É aquele... Ele é o quê? Pokémon Lesma do Mar. Pesa 30 quilos. Putz, é levinho ele. Muito bacana. Beleza, então. Partiu, acabou, né? Eu posso contar uma história para os seus inscritos? Pode, conte uma história para os inscritos. Fica à vontade. No final do vídeo, só um extra aí para vocês. Eu moro no meio do mato. Tem um lagarto gigante, de mais ou menos um metro e meio, morando no meu quintal. E à noite, ele sai para dar o rolê no quintal, entendeu? E aí, o meu cachorro fica do jeito que vocês estão vendo aí, ó. Entendi. É isso, minha história. Obrigado pelo espaço aí. Deixa o like para essa história. Deixa o like pela história do Furipe. Deixa o like pelo bonequinho aqui, o Funko do Doutor Estranho que eu ganhei. Mó bonitão. E é isso. Partiu. Eu acho que, Furipe, eu ganhei, vai. É, não teve jeito, né, mano? Eu ganhei. Eu ganhei. Não teve jeito. Dessa vez, não teve jeito. Mas, galera, comenta aí. Não esqueça da interação, se você ainda não conhece o canal do Furipe. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Você está falando que você ganhou, mas ninguém foi lá no meu canal ainda ver meu vídeo. Não, mas aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Entendi, entendi. Aqui eu ganhei. Não tem essa. Está certo. Foi suave. Bom, galera, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Para você conferir a outra metade desse vídeo, vá no canal do Furipe. Vai ser o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Vai te direcionar direto para lá. E aí você vai ver o que veio nos meus 8... Nos meus outros 18 boosters. E no que veio nos outros 18 boosters do Furipe também. Se você ainda não conhece o canal dele, já vai lá assistir o vídeo e já se inscreva por lá. Tá bom? Mais alguma coisa? Muito obrigado. Caiu o meu pente. É isso aí. Então é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. E Brawlfish dos Brothers para encerrar. Tamo junto, galera. Faz o Brawlfish aí, Furipe. É nóis. Valeu demais. Uuuh. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho